Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Nos últimos meses não dá pra negar que a Bethesda tem pisado muito no tomate e tem feito bastante cagada com as suas principais franquias. Especialmente com o fato do Fallout 76 ser uma bela de uma decepção, ser uma bela de uma piada de mau gosto pra qualquer um que é fã de games online e principalmente fã da Bethesda. Especialmente nós que já estamos acompanhando as franquias de Elder Scrolls, de Fallout há tantos anos dando o nosso voto de confiança e quando eles vão pro mundo online eles fazem essas cagadas metendo microtransação, entregando serviço porco e incompleto e cheio de bugs por preços absurdos. E você pensaria que o fracasso de Fallout 76, o problema de mídia e de marketing que rolou com o 76 faria com que a Bethesda viesse a aprender com seus erros, mas não. A Bethesda não aprendeu nada com seus erros, porque claramente eles estão indo pro mercado mobile, estão lançando um game do Elder Scrolls pra celular e olha só que incrível. Ele vai ter loot box que custa aí 20 dólares ou aproximadamente uns 80 reais. Que delícia, né? E agora a gente vai explicar pra vocês esse absurdo, esse absurdo que a Bethesda tá metendo na gente novamente. Então galera, quem fala com vocês é o Lion da Central e hoje eu e o White, a gente vai passar pra vocês informações pra vocês poderem evitar essas palhaçadas que a Bethesda tá metendo na gente, cara. Não, e o mais engraçado disso tudo, cara, é que você pensa, não, é 20 dólares, 80 reais por um conjunto de loot boxes, né? Tipo, umas 10, 20 caixas. Não, galera, é uma caixa. É uma. Uma, uma, uma caixa por 80 reais. Isso é simplesmente patético, tá ligado? E assim, não foi suficiente eles cagarem o Fallout, né? Agora eles querem cagar também o The Elder Scrolls. Não importa que é pra celular, não importa que... Eu sei que muitos jogos de celular, eles abusam de questão de monetização. Você tem que comprar geminha lá pra poder jogar de novo, né, etc. Mas cara, não justifica, velho. Não justifica, mano, né? É um absurdo esse preço. Eu já vi jogo de celular que tem monetização e o preço é muito mais baixo, né, Léo? Sim. 80 reais é um absurdo, mano. Não, mano, você não precisa me enxotar tanto no rabo do consumidor pra você poder ganhar dinheiro, velho. Você pode ganhar aos poucos, pode ganhar com uma microdatação, sei lá, velho. Você faz esse jogo e você é pago. Na moral, você tá ligado no GTA San Andreas? Lançou GTA San Andreas, GTA Vice City, GTA 3, todos os ótimos jogos da Rockstar no celular. Tudo pago, velho. Você paga uma vez, você tem toda a experiência GTA que você tinha no Playstation 2, só que no seu celular. Você acha que a galera reclama de pagar por um jogo decente, velho? Não. E tem download, estão baixando que nem água aquela porra, os jogos da Rockstar. Tem um monte de GTA no celular, todo mundo compra, tá ligado? E fica jogando no seu celular de boas. Você precisa enxotar a microtransação? Não precisa. Não. Ainda mais hoje, né, cara, que quase todo mundo tem um celular e pensa, pô, jogar um GTAzinho no celular é da hora, velho. É, mano, tá ligado? E a Rockstar foi lá e meteu dessa maneira. Por que a Bethesda não pode fazer o mesmo, entendeu? Só que aí, eles não só não fazem dessa maneira, né? Eles fazem e querem meter 80 conto de loot box no seu rabo. Então, olha só. Vou explicar pra vocês. Aconteceu que na E3 do ano passado, a Bethesda, durante a sua apresentação, anunciou que estaria lançando, neste ano de 2019, o The Elder Scrolls Blades. Esse que seria aí um jogo que contaria a história dos cavaleiros, dos Blades, né? Você que jogou Skyrim, você vai entender, você vai se lembrar mais da lore, né? Porque eles eram os responsáveis por manter o rei e tal. E aí, o que acontece? Jogo mobile, né? A gente já sabe o que esperar. Vai ser a mesma gameplay de Skyrim, só que levada pra um celular. Então, primeira pessoa, você tem as mágicas, a gameplay é só com espada e um escudo, bem linear, você não tem stealth, você não tem exploração. Então, cara, aqueles jogos mobile bem toscos pra você perder o seu tempo, entendeu? Tem construção de cidade, evolução de elementos da cidade que você tem que esperar. Sabe aquela palhaçada mobile pra você ficar perdendo horas e horas e horas da sua vida numa tentativa fútil de você gastar 5, 10 reais pra, tipo, progredir um pouco mais rápido a sua barra de progressão? Então, aquela merda. Não, e tu tava falando de cidade, Lion, dá pra comprar também, tipo, prédios, construções, né, com microtransação, tipo, isso é patético. Não, ridículo, ridículo. É aquele famoso sistema que você paga pra progredir mais rápido, né? Normal que tem. E aí, meu caro, o que acontece? Conforme você vai fazendo as missões no The Elder Scrolls Blades, você pode passar por algumas fases e encontrar baús, entendeu? Então, você encontra um baú que pode ter um item lá dentro, certo? Raro, lendário, whatever. E aí, o que acontece? Você pega o baú, mas você não consegue abrir o baú, porque você tem que... Você tem que liberar o acesso ao baú, você tem que ter como se fosse uma chave, pra isso você tem que, né, pagar, basicamente. Porque existe a possibilidade de você encontrar uma chave, né, no caso as gemas, você precisa de gemas pra conseguir abrir os baús. Você pode encontrar essas gemas pelo jogo, mas elas são extremamente raras, elas nunca aparecem. Ou você pode comprar gemas, né? E é exatamente isso que a gente vai analisar. Por quê? Porque o jogo foi feito pra te, né, indicar, né, a te levar a crer que você precisa comprar gemas. O objetivo de um jogo full play é esse, é fazer você gastar dinheiro com ele, ele te foder na sua progressão, na sua evolução, pra você gastar dinheiro com ele. E aí, a proposta desse game é te dar uma lentidão absurda pra você não conseguir abrir baús, você não conseguir construir os seus edifícios da sua cidade rapidamente e ter que comprar gemas. E aí, tem essa imagem bem interessante aqui, que olha só, a gente tem três baús aqui aparecendo na loja. A gente tem o baú dourado, que é o baú aí mais, né, básico. Ele custa 250 gemas. A gente tem o baú elder, né, que custa 750 moedas. E a gente tem o baú lendário, né, que custa 2.500 gemas. Então, assim, a gente não sabe exatamente o que vai ter dentro desses baús, mas claramente vai ser conteúdo relacionado à progressão de personagem, uma arma, uma armadura, algum feitiço. Cara, é aquelas coisas que todo game de RPG tem, certo? Padrão. Não dá pra negar que vai ser isso. E aí, a gente vai pros valores, certo? Porque já temos imagens aí dos valores de gemas no The Elder Scrolls Blades. E aí, a gente tem aí, um saco de gemas custa... Um saco de 160 gemas custa 2 dólares. Aí, uma bolsa de gemas custa 5 dólares por 500 gemas. Aí, você tem uma maleta de 1.200 gemas por 10 dólares. Ou, né, um cofre de 2.500 gemas por 20 dólares. Ou seja, se você quiser comprar uma loot box, né, ou quiser comprar uma caixa lendária, né, com itens lendários, você vai ter que desembolsar aí 20 dólares, que vai dar mais ou menos aí na cotação atual mais impostos uns 80 contos. Então, galera, não é 80 contos por várias loot boxes lendárias. É 80 reais por uma loot box lendária. Você tem noção do que é pagar 80 reais numa fichinha de cassino? Tem noção? Assim, claramente, por ser lendário, eu acho que você vai, no mínimo, ganhar um item decente, né? Mas, ainda assim, 80 reais numa loot box. Por 80 reais, o cara tem que me dar todos os itens do jogo, velho. Mano, por 80 reais, velho, você compra jogos AAA na Steam. E os caras estão me cobrando isso por uma loot box, velho. Isso é um absurdo. E o pior é que tem gente que vai pagar por isso, White. Vai ter gente que vai pagar por isso, velho. Sim, e tipo, a gente tá exatamente fazendo esse vídeo pra pelo menos você que gosta aqui da Central e gosta do canal, já sabe o nosso posicionamento, cara. Se você quer jogar esse jogo, baixa aí e joga, mas não compra loot box, pelo amor de Deus, velho. Só joga o jogo, se diverte e não gasta com isso, tá ligado? Não gasta, não dá dinheiro pra esses caras. Até porque a gente não deve dar dinheiro pra eles porque eles mentiram, né, Léo? Todd Howard, ele que é o diretor, basicamente, né, dos games da Bethesda, ele foi a público há nove meses atrás e o que acontece? Ele disse em entrevista pra GamesIndustry.biz que ele, abre aspas, Mentiu na cara dura, velho. Mano, ele falou, né, que Elder Scrolls Blades terá uma monetização mais limitada, né, e vai pegar mais leve com monetização. Por quê? Porque ele... Porra, se isso é leve... Eles já meteram uma facada na galera antes, no Fallout Shelter, que era um game de graça também, de mobile, celular, de Fallout, que você administrava o seu próprio bunker. Só que, né, micotransação até o cu fazer bico. E aí o que acontece? Eles falaram que vão pegar mais leve com esse, você vai lá e descobre o quê? Tem uma incrível... Ah, loot box de 80 conto. Como que faz, cara? Cara, se isso é leve, eu queria saber o que é pesado. É o quê? Vender loot box por 30 dólares, 40 dólares? Porque, cara, é um absurdo já, 20. Não importa se eles tiraram a micotransação de outras coisas que poderiam estar monetizadas no jogo. O fato deles colocarem uma caixa que custa 20 dólares já é abusivo. E botar a loot box por esse preço, porque agora o cara gasta mais nessa e compensa tudo que você tirou, né? Vocês são bem espertos, né? Vocês são bem espertos. Os caras são safados, os caras são safados, velho. E se você pega pra ver ainda as últimas duas opções de micotransação, você tem aí um caixote de 6.050 gemas por 50 dólares. E o mais forte de todos é um caixão imperial com 14.000 gemas por 100 dólares. Literalmente... O que mais me deixa puto nesse jogo, Lairo, é a questão de você progredir no jogo, conseguir as caixas e não poder abrir essas caixas, porque você pegou, cara. Você deveria poder abri-las. É, o mesmo estilo do CS, cara. Mesma coisa do CS. Exatamente. Por que ele não cria um sistema onde você tem aqui, por exemplo, bota skin, bota uma outra coisa, mas, porra, não ferra ali o baú da pessoa, sabe? É complicado, sabe? Complicado. E você pega aí o caixão imperial de 14.000 gemas por 100 dólares, que vai dar uns 400 conto, por 400 reais você leva 5 loot boxes lendárias no The Elder Scrolls. E o pior é que essa caixa não te garante que vai vir alguma coisa boa. É. Você não tem certeza de nada. Você vai abrir a caixa, e se você queria, sei lá, uma espada muito forte do jogo, e ela não vinha, o que você vai fazer? Você perdeu 400 reais, cara. Não dá pra reembolsar uma caixa. É... Se o jogo pelo menos falasse assim, ó, eu vou te vender a espada mais forte do jogo por 20 dólares. Aí você decide se você quer comprar ou não, entendeu? Porque a espada tá ali, você sabe o que você vai ganhar. Não é uma loteria, você não vai rodar uma caixa pra um sistema aleatório que você nem sabe a porcentagem dos negócios te dar a espada ou não te dar a espada. Sério, loot box eu acho que é o outro câncer do mundo dos games depois de jogos como serviço. É, mano, isso aqui é um belíssimo. São duas coisas lado a lado, velho. Tão andando lado a lado, velho. E é o que você falou, cara, parece que jogos como serviço sempre trazem a loot box no meio, tá ligado? Sempre coladinho, velho. Então, galera, a gente tem que avisar isso daqui pra vocês, a gente tem que estar passando isso daqui pra vocês, porque eu tô ligado que muita gente é fã de Skyrim. Muita gente joga os games da Bethesda. E com certeza, a pessoa vira e fala, olha, novo Skyrim Mobile, novo Skyrim pra celular. Tipo, mano, a galera vai baixar que nem um louco e aí quando você menos perceber, você tem um primo, um amigo, assim, um irmãozinho que tá jogando, vai lá e quer pegar um item legal e tá gastando dinheiro, velho. Com uma porra de um joguinho desses, velho. Você quer gastar dinheiro com o jogo mobile? Paga pra ter um jogo completo, velho. Paga pra ter um GTA, paga pra ter um Need for Speed, que tem um monte de Need for Speed aí que, tipo, você paga pra ter o jogo por completo sem microtransação, tá ligado? Agora, não vai cair nessas ladainhas, velho. Isso daí é pra literalmente te fuder, cara. Literalmente te fazer você ficar travado e ter que pagar pra poder progredir, pra poder abrir baúzinho de item lendário, velho. Isso daqui é uma palhaçada, velho. Isso daqui é um absurdo. Eu não consigo acreditar na cara de pau desses desenvolvedores de fazer uma coisa dessas. Então, fica com um belo de um aviso. E se preparem, porque na E3 esse ano, já já daqui a algumas semanas, a gente vai ter aí a volta da E3 e a Bethesda vai estar na E3. E eu quero ver se eles não vão passar vergonha e se não vai ter um monte de mentira que nem teve nessa E3, White. Eu quero ver as mentiras que esses caras vão trazer, velho. Ah, mas eles vão ser bastante vaiados nessa E3, eu tenho certeza, cara. Não é possível, velho. Não é possível. Depois de falar de 76, depois dessa cagada, eles ainda vão meter mais mecanização no jogo mobile, velho. Então, assim, é um absurdo. Um absurdo. Fiquem de olho aberto que provavelmente vai ser mais polêmicas ainda desse sistema aí do Elder Scrolls Blaze. Então, fiquem de olho se você tiver interesse em baixar o jogo, beleza? Enfim, galera, eu quero saber a opinião de vocês sobre essa palhaçada, sobre essa falta de vergonha, essa cara de pau desses desenvolvedores de meter uma loot box de 80 contra um game desse mobile. Deixa a sua opinião nos comentários e bora ver o debate que isso vai dar que eu tô curioso pra ver o que vai acontecer, beleza? Não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações assim você não perde nenhum upload aqui da Central, fechou? Galera, aqui o que falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais, valeu.